O Memorial do Cerrado continua de portas abertas para visitantes e se prepara para várias atividades durante a Jornada da Cidadania deste ano. O Memorial do Cerrado, que faz parte do Instituto do Trópico Subúmido, foi eleito em 2008 como o local mais bonito de Goiânia. Está sempre de portas abertas à espera de grupos de visitantes de todas as idades. Recebe desde a criança, do adolescente, do adulto até a terceira idade. Aqui na própria universidade nós temos a Universidade da Terceira Idade. Todo ano nós temos uma atividade com eles aqui, que eles vêm passar um dia. Além deles conhecerem toda essa estrutura, essa história do século XVIII, eles também têm uma atividade que é o conhecimento das plantas medicinais do cerrado. Que nós temos aqui do lado, nós temos um viveiro também, que também pode ser visitado e conhecido por qualquer pessoa que estiver aqui. As imagens são mesmo encantadoras. O Memorial reúne espaços que representam as diversas formas de ocupação do cerrado e os modelos de relacionamento com a natureza e a sociedade, como o Museu de História Natural, a Vila Cenográfica de Santa Luzia, a aldeia indígena, o quilombo, espaços de educação ambiental e trilhas ecológicas. E não tem desculpa para não fazer esta viagem ao passado. A entrada custa R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia. Agora, uma grande notícia é que crianças de zero até seis anos não pagam a entrada e pessoas idosas também não. Então venha para cá conhecer esta maravilha. A outra boa informação é que durante a Jornada da Cidadania, que acontece entre os dias 24 a 26 de maio, a entrada será de graça, com várias atividades e oficinas para os visitantes. Nós estamos preparadíssimos. São três dias, estamos lutando, correndo, para dar o melhor para todos que chegarem aqui. Para ter um exemplo, no ano passado nós recebemos aproximadamente umas 50 mil pessoas dentro do ITS. Só na estação do Cerrado, que é a estação do Memorial. Este ano a gente espera receber também uma quantidade boa de pessoas aqui, escolas. Fica o convite a todos que estão presentes aqui e além de quem está ouvindo a gente. Venham conhecer a estação Cerrado aqui do Memorial do Cerrado.